Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje nós criaremos um pano de vidro personalizado para o fechamento do quarto pavimento até a cobertura. E a ideia é seguir exatamente a mesma paginação dos outros pavimentos. Mas você já sabe que a paginação aqui das laterais é diferente da paginação aqui da frente. Vamos aqui para a elevação sul. Então o que nós temos? Quando eu digo que são paginações diferentes, quer dizer aqui em relação à distância. Veja só, nós temos aqui nesse trecho 1.62 de eixo a eixo. Mas aqui quanto que nós temos? Veja só, aqui nós temos 1.56. E como eu quero que fique tudo alinhado com os pavimentos de baixo, então nós temos que criar um painel personalizado. Então vamos aqui para o quarto pavimento e o primeiro passo é criarmos uma parede cortina do tipo mais simples, apenas painel. Então vamos clicar aqui em parede e aqui do lado você vai selecionar parede cortina, tá ok? Temos vários fechamentos das videoaulas anteriores. Mas vamos começar aqui, olha, parede cortina e agora vamos a partir desse ponto aqui, tá ok? Até agora o ponto final aqui dessa parede. Vamos selecionar agora esse painel, tá ok? E já vamos renomear, mas antes precisamos o que? Duplicar, tá ok? Então vou colocar aqui ponto e vou colocar fechamento vidro e vou colocar parte superior, apenas para sabermos do que se trata, tá ok? E vou dar ok. Agora aqui o painel de parede cortina, nós temos que colocar o mesmo painel que nós criamos nas videoaulas anteriores. Que é exatamente aqui esse painel de vidro com espessura de 2 cm, para que fique igual dos pavimentos de baixo. Então agora eu vou clicar aqui em ok e prontinho. Vamos agora para o 3D para ver exatamente o que nós criamos. Veja só, então o painel de vidro aqui foi criado, agora nós temos que trazê-lo até aqui a parte de baixo da laje da cobertura. Então você pode selecionar e aqui na paleta propriedades, simplesmente na restrição superior, basta que você coloque aqui cobertura e o deslocamento de menos 0.15 por causa da espessura da laje. Então prontinho, veja só, o painel de fechamento já foi todo criado. Não se preocupe com esse vão que ficou aqui entre o painel de baixo e o painel de cima, porque depois criaremos um painel especialmente para esse trecho. Tá ok? Agora nós temos que trabalhar aqui na elevação sul, porque vai facilitar muito o nosso trabalho. Então vamos lá. A ideia aqui é criar uma linha com montantes a 60 centímetros deste nível, depois 60 centímetros deste nível para baixo. Então vamos aqui na guia arquitetura e já vem aqui, olha, em eixo cortina, tá ok? Para fazer um painel na horizontal, basta aproximar da vertical. Então veja ali que já está com 0.6, tá ok? Por coincidência. Agora vamos fazer outra aqui em cima, mas eu não consigo marcar muito bem. Então tudo bem, vou fazer aqui em qualquer local e depois nós poderemos editar a distância. Agora eu quero um eixo exatamente em cima do nível. E como que nós temos que fazer? Simplesmente, aproxime aqui, olha, próxima parede e quando o nível ficar selecionado, você só dá um clique e pronto, olha. Já criamos um eixo exatamente em cima do nível, tá ok? Vamos agora ajustar apenas este eixo aqui. Está vendo que está com 0.8? Vamos clicar aqui e mudar para 0.6. Agora eu vou dar um clique aqui fora e prontinho. Então temos aqui 0.6 a partir do nível superior e agora aqui nós temos 0.6 a partir do nível inferior, tá ok? Vamos agora copiar estes três eixos com a ferramenta copiar colar, assim. Então vamos lá, vou selecionar aqui o primeiro nível. Agora aperta e segura o CTRL e vamos selecionar os demais. Vem agora até aqui em área de transferência e clique aqui copiar para área de transferência, tá ok? Vai habilitar automaticamente aqui o colar. Então você pode clicar e agora alinhado com níveis selecionados. E vamos marcar aqui, veja só. Do quinto, aperte e segure o SHIFT até o oitavo pavimento, tá ok? E vamos clicar aqui em OK. Vai aparecer esta mensagem dizendo que elementos foram excluídos, por quê? Porque aqui o último eixo, ele não tem como coincidir aqui com o nível da cobertura, porque nós acabamos antes, olha, nós tínhamos aquele deslocamento de menos 0.15, por isso que apareceu aquela mensagem. Outra coisa, nós só podemos utilizar este sistema dos níveis para copiar e colar quando nós temos a mesma distância de piso a piso. No caso aqui é de 13,5 entre cada pavimento. Vamos agora então criar os eixos verticais. Então vamos lá, vou clicar aqui em eixo cortina mais uma vez e vou aproximar de qualquer eixo horizontal. E vamos ali, olha, aproximadamente seguindo mais ou menos aqui os montantes da parte de baixo. Vai inserindo eixos aleatoriamente, mas seguindo aqui a parte de baixo, tá ok? Então, por exemplo, temos um aqui, outro aqui, veja só. Outro aqui, outro aqui, aqui e aqui. Agora eu aperto o ESC para encerrar. Vamos agora utilizar a ferramenta alinhar. Então vamos aqui em modificar e agora eu seleciono aqui, olha, alinhar. Então primeiro eu seleciono o eixo aqui de baixo como referência e depois o eixo de cima. E veja que já fica alinhado. Aqui a mesma coisa, aqui vamos pular. Daqui a pouquinho eu volto aqui para esse montante de canto. Então vamos selecionar esse aqui e aqui, aqui e aqui. Vamos fazendo isso em todos os eixos verticais, tá ok? Aqui também vamos pular um pouquinho. E aqui e daqui para cá, aqui e daqui para cá e ok. E convém lembrar que nas bordas os montantes são inseridos automaticamente quando nós escolhemos a opção para inserir montantes em todos os eixos, tá ok? Vamos voltar agora aqui para esta parte. Eu quero colocar os montantes de 7 por 20. Então eu quero que o montante fique alinhado exatamente daqui para cá. Então se o montante tem 7, eu preciso alinhar exatamente com uma linha que esteja 3,5 cm desse trecho, tá ok? Então a melhor forma é traçarmos um plano de referência. E para facilitar a visualização, vamos mudar aqui para o estilo visual linha oculta, tá ok? Vamos agora digitar as teclas de atalho para o plano de referência. RP e agora aqui em deslocamento, vamos marcar 0.035, ok? E vamos escolher aqui a linha. Então vou pegar a partir deste ponto e vamos subir para cá. Olha só, então aqui o primeiro plano de referência está criado. Agora aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Porém, eu não quero que saia aqui para o lado esquerdo. Então talvez eu tenha que descer agora, vamos ver? Então ó, dito e feito. Então agora descemos um pouquinho. Vou apertar ESC para encerrar, mas vou selecionar novamente e vou clicar aqui, olha. No circulozinho, clico seguro e puxo um pouco mais para cima. Tá ok? Acho que eu precisarei puxar ainda mais. Como eu gosto de trabalhar com cores consistentes, voltarei agora aqui para cores consistentes. Tá ok? Vamos agora fazer o alinhamento entre este plano de referência e este eixo aqui. Então basta vir aqui em modificar, aqui na ferramenta alinhar. Seleciono o plano de referência e depois eu seleciono aqui o eixo. Tá ok? E aqui deste lado a mesma coisa. Vou selecionar aqui o plano de referência e depois o eixo. Então prontinho. Já posso inclusive apagar aqui o plano de referência. Vamos inserir agora todos os montantes. Eu quero os montantes agora em todos os eixos. Então vamos lá aqui na guia arquitetura, montante e vamos marcar aqui, olha. Todas as linhas de eixo, mas antes vamos ver se está com um montante de 7 por 20 alinhado. Ok? Agora sim, clico aqui, vou aproximar, olha lá. Aproximo aqui de qualquer eixo, dou um clique e pronto. Veja só. E não sei se ficou muito bom não. Parece que ficou exagerado. Vamos ver aqui no 3D? Realmente ficou exagerado demais. Vamos eliminar então os montantes horizontais que ficam do nível para baixo. Vamos voltar aqui para a fachada sul. E agora tome cuidado. Então você está aqui no nível, é logo abaixo. Então para apagarmos tudo de uma só vez, o melhor é apagarmos a linha de eixo. Então vamos lá, olha. Quero selecionar essa linha de eixo aqui. Se você não conseguir pegar de primeira, vá apertando a tecla Tab. Então selecionei, agora ou eu clico aqui no x vermelho ou na tecla Del do teclado. Então pronto. Veja só. Apagamos tudo. Farei a mesma coisa aqui em cima, olha só. Seleciono o eixo e depois eu apago aqui. Vamos agora aqui em cima. Não conseguiu habilitar ali o eixo? Vai apertando a tecla Tab até que apareça apenas o eixo. Apareceu, dou um clique e já venho aqui e apago. Tome cuidado para apagar realmente o que está abaixo aqui da linha do nível. Tá ok? Vamos aqui mais uma vez. Agora vou selecionar aqui, venho até aqui e prontinho. E agora só falta esse aqui de cima. Então vou selecionar e clicar aqui. Pronto. Já está agora um pouco mais limpo. Vamos ver aqui no 3D. Melhorou bastante. Vamos agora editar este trecho aqui do painel para que possamos inserir o nome 3D do edifício. E daqui a pouquinho nós faremos também o fechamento aqui deste vão de 15 centímetros. Então vamos aqui voltar para a elevação sul. E eu quero exatamente, olha, nós estamos aqui nesse trecho. Eu quero eliminar estes montantes verticais. Então vamos lá. Seleciono o primeiro. Aperto e seguro o Ctrl. E vou selecionando os demais. Agora eu venho aqui e desatacho de uma vez só. Clico aqui. Prontinho. Agora já posso clicar no X e remover. Agora para remover aqui os eixos, basta selecionar. Venho aqui adicionar, remover segmentos. Não precisa desafixar, basta clicar aqui e pronto. Seleciono agora este outro. Venho aqui, clico novamente e prontinho. Seleciono este, clico aqui e pronto. E faço o mesmo com este último agora. Seleciono, clico aqui e aqui novamente. Tá ok? Aperto o ESC para encerrar. Vamos agora mudar o material deste painel aqui. Então vou aproximar o mouse e vou apertando a tecla Tab. Quando o painel for selecionado, eu dou um clique e faço a seleção final. Veja que aqui não está habilitado para trocarmos o painel. Então você já sabe que precisa desafixar. Tá ok? Então vamos clicar aqui e em vez de deixar com o painel de vidro de dois centímetros, eu quero deixar aqui, olha, com o painel sólido. Tá ok? Então, prontinho. Vamos ver como ficou aqui no 3D? Olha só. Podemos inserir agora o nome do edifício. Você poderia, inclusive, se quisesse, fazer toda essa faixa aqui com um material diferente. Vai agora da sua criatividade. Então aqui na guia arquitetura, texto do modelo. Clique aqui. Nós vamos adicionar o modelo 3D. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o texto. Vamos supor que eu quisesse que se chamasse edifício Maria Bonita. Tá ok? Um nome qualquer aí que você deseja. Pronto. Veja que eu não consigo adicionar. Por quê? Porque nós não criamos o plano de trabalho. Isso mesmo. Então vou dar um ESC para cancelar. E primeiramente vamos até aqui, olha. Vamos exibir o plano de trabalho. Então o nosso plano de trabalho, ele está aqui. Nós vamos mudar, então, para esta face. Basta eu clicar aqui em definir o plano de trabalho. E vamos aqui, olha. Selecionar um plano. Tá ok? Clico aqui em ok. E agora eu vou selecionar exatamente esse painel. Pronto. Agora o nosso plano de trabalho está aqui no painel. Então vamos voltar aqui para a guia arquitetura. Texto do modelo. Vou escrever novamente. Edifício Maria Bonita. Tá ok? Ok aqui. Veja só. E vamos inserir aqui mais ou menos. Bem, ficou grande, não ficou? Mas basta selecionar. Vem até aqui em editar. E veja que ele tem 60 centímetros de altura. Tá ok? Ou 600 milímetros. Vamos então duplicar. E vamos ver como ficaria aqui. Se ele tivesse, como estou trabalhando com metros. Eu vou colocar aqui 50 centímetros. Tá ok? Eu acho que fica mais fácil. 50 centímetros. Arial. Tá ok? Agora eu venho aqui e mudo para ponto 5. Veja que você ainda pode deixar em negrito e em itálico. Mas vamos deixar assim mesmo. Ponto 5 ainda não coube. Então vamos mais uma vez editar. Vou duplicar mais uma vez. E vou chamar de 45. Ou você pode simplesmente renomear e editar. Tá ok? Então eu estou criando, na verdade, vários textos em 3D sem necessidade. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora sim. Acho que deu certo. Deixa eu mover aqui. Olha. Vou mover um pouquinho para cá. E vamos supor que tenha dado certo. Agora eu posso, inclusive, trocar o material. Veja só. Seleciono. Aqui está o material por categoria. E podemos escolher aqui um material que desejamos. Vamos supor que eu queria algum material preto. Vou colocar esse daqui pretão mesmo para ver como que ficaria. Tá ok? Vamos colocar aqui em ok. Aparentemente aqui não mudou muita coisa. Mas vamos ver aqui. Olha. No estilo visual realista. Olha só. Então, ele está aqui. Podemos ainda colocar aqui, olha. Num pré-render para ver como ficaria, na verdade, este trecho. Vamos ver como ficaria aqui. Só para vermos o texto, se realmente o material foi aplicado. Sim, olha. Ele está preto. Na verdade, agora depende da sombra, de como a luz está pegando. Então, aqui já dá para você ter uma ideia de como ficaria o render. Então, você pode agora brincar um pouquinho mais e trabalhar mais aí com este modelo. Vamos ver agora. Vou parar. Vou fechar aqui. E vamos ver agora como criar esse painel para fecharmos este trecho apenas. Então, vamos aqui para o quarto pavimento. Então, agora eu vou colocar aqui. Vamos lá. Olha. Parede. Vou pegar aqui o nosso painel. Fechamento, parte superior. Tá ok? Então, vamos pegar ele aqui. Como nós inserimos os montantes de forma manual, o nosso painel continua liso total. Quer ver só? Olha aqui. Não tem nenhum painel aplicado. Apenas o painel de vidro. Tá ok? De dois centímetros. Vou dar ok aqui. Então, nós vamos desenhar ele desse ponto até esse outro ponto aqui. Mas antes, vamos arrumar aqui algumas configurações. Desmarque cadeia caso esteja marcado. Aqui na altura, veja que está quinto pavimento. Você vai colocar aqui não conectado. Então, a nossa altura total vai ser quanto? Ponto 15. Tá ok? E aqui no deslocamento, temos que deixar menos ponto 15. Ok? Então, tudo bem. Agora sim, podemos desenhar. Vamos lá. Daqui pra cá. Olha só. Daqui até aqui. E agora, vamos fazer outro deste ponto até esse ponto aqui. Vamos ver lá no 3D como que ficou? Olha só. Fechou certinho aqui. Onde nós desejávamos. Agora, eu posso mudar aqui novamente para cores consistentes. E podemos enxergar melhor. Olha ali. Você consegue visualizar que está devidamente aplicado. Então, veja que a linha, olha o nosso painel, olha o vidro aqui. Você pode, inclusive, se quiser, deixar com este mesmo material que está aqui. Vamos mudar? Só para você ver como ficaria. Vou trazer aqui, o mouse aqui próximo. Apertando a tecla Tab, selecionei o painel. Então, eu tenho que desafixar aqui agora. Tá ok? E vamos mudar aqui para o painel sólido. Então, agora, ele ficaria exatamente com o mesmo material que está aqui na frente. Se você quisesse, poderia criar até um material próximo aqui dessa laje. Para aparecer até que acompanharia toda a laje. E faria a mesma coisa agora aqui do outro lado. Olha só o vidro aqui já aplicado. Então, agora, eu vou apertando a tecla Tab. Selecionei. Eu tenho que clicar aqui em desafixar. E vamos mudar aqui para o sólido. Eu fiz toda essa paginação pensando no exercício. Não quer dizer que as dimensões dos montantes estão corretas. Nem as distâncias. E muito menos ainda que esteticamente esteja boa esta paginação e esta composição. Como eu disse, é apenas para fins didáticos. Agora, você pode usar a sua criatividade para criar novas paginações e novos painéis. Nos encontramos, então, na próxima videoaula para estudarmos mais opções de paredes cortinas. Ok? Um abraço a todos.